Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunha Espírita de Brasília. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, meus amigos? Olá, Claudinha. Tudo bem, meus queridos irmãos, meus queridos irmãs? Continuamos, então, lendo aqui, reflexionando o nosso livro Meditações Diárias pelos Espíritos Bezerra de Menezes e Menezes, uma psicografia de Chico Xavier. Hoje nós estamos na lição que vai falar sobre dinheiro, e é esse o título da mensagem, uma mensagem de Bezerra de Menezes. O dinheiro não é a luz, mas sustenta a lâmpada. Não é a paz, no entanto, é um companheiro para que se possa obtê-la. Não é calor, contudo, adquire a gazada. Não é o poder da fé, mas alimenta a esperança. Não é o amor, entretanto, é capaz de erguer-se por valioso ingrediente na proteção afetiva. Não é o tijolo de construção, todavia, segura as atividades que garantem o progresso. Não é cultura, mas apoia o livro. Não é visão, contudo, ampara o encontro de instrumentos que ampliam a capacidade dos olhos. Não é base da cura, no entanto, favorece a aquisição do remédio. Em suma, o dinheiro associado à consciência tranquila, alavanca do trabalho e fonte da beneficência, apoio da educação alicerce da alegria, é uma bênção do céu que, de modo imediato, nem sempre faz felicidade, mas sempre faz falta. Que interessante, né, Claudinha, essa mensagem sobre dinheiro, algo tão material, voltado para material, mas que pode trazer tantos benefícios quando nós sabemos usá-lo, usá-lo bem. O dinheiro, a posse, ela é uma dádiva divina. Nada que nós temos aqui é nosso, é de Deus. Então, o dinheiro, as posses, tudo faz parte de Deus e nós somos quem? Os usufrutuários disso. Nós somos os administradores desses bens. E como que nós podemos fazer com que o dinheiro, que eu lembro que antigamente as pessoas falavam muito e criavam muitas crenças, né, dos atavismos, que tinha que ser pobre, que o pobre é que vai ganhar o reino dos céus, porque Jesus falava da pobreza de espírito, não só da pobreza material. E aí, o que que acontecia? Deu-se um, criou, aí vem toda uma questão social, cultural e tal, etc, etc. Mas nós tínhamos essa visão, ah, dinheiro é coisa suja, né, dinheiro é sujo. Então, dinheiro não é agradável. E olha o que que o doutor Bezerra vem trazer para nós. Que sim, ele não é tudo, mas ele pode proporcionar, se você souber usá-lo da melhor maneira possível, de melhor, da maneira adequada. Por quê? Porque quando você tem, né, uma situação razoável, você pode, quanto melhor a sua situação, melhor você pode ajudar o outro com ela, com isso. Então, é saber administrar da melhor maneira possível, porque o dinheiro não é o mal. O mal é aquilo que nós fazemos com ele, ou bem. Isso é uma escolha nossa. Perfeito, né, Flávia? Nós sabemos que, lá no Livro dos Espíritos diz, né, que qual é a condição da felicidade na Terra? É nós termos o mínimo necessário para a sobrevivência e trabalharmos a questão da moralidade. Ou seja, o contrário é verdadeiro. Se a gente vive na miséria, não tem como nós termos felicidade. Não tem, né? Então, a questão é uma expiação, possivelmente, uma aprovação. Aquele que nasce na miséria e que não consegue, né? Não consegue, tenta, tenta e não consegue sair. Nós sabemos que é uma aprovação muito grande, né, meus amigos? Então, o dinheiro, ele realmente, como diz Bezerra de Menezes, eu nunca tinha ouvido algo tão maravilhoso sobre o dinheiro. Ele não traz felicidade, mas que ele faz falta, ele faz em muitas situações. E o uso que nós vamos dar com o bem, disse Flávia, é que vai fazer. O dinheiro é neutro por si só. Então, se nós dermos uma destinação boa, ele será bom, como Bezerra de Menezes dá vários exemplos aqui. Agora, saibamos utilizá-lo para o bem, utilizando para nós mesmos, mas também sempre, né, fazendo a nossa caridade possível dentro das nossas condições materiais. E a gente está falando aqui de dinheiro, é caridade material mesmo, né? E é isso. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto